O fim do ano chegou e com ele o aumento do turismo e da procura por hotéis. Depois de um longo período de baixa por conta da pandemia, a situação voltou a melhorar para o ramo hoteleiro. A hotelaria Capixaba aqui na cidade, em especial em Vitória, a gente está estimando aí em torno de 70, 80% de ocupação no Réveillon. Em razão dessas chuvas, em razão dessas incertezas que as chuvas trouxeram e também aliado à questão da greve aeroviária, que está em curso. Então a gente estima aí uns 80%, claro que o desejo nosso seria 100%. São vários os fatores que fazem com que esta melhora aconteça no setor hoteleiro. E um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, sinaliza que o setor deve consolidar a recuperação no Réveillon deste ano, atingindo índices de ocupação próximos a 100% em vários destinos do país. Mas como os hotéis estão se preparando para isso? Depois de um período longo de pandemia, houve a retração aí na quantidade de ósseos, principalmente aqui na Orla de Camburi, nós nos preparamos sim, começamos desde o ano passado, houve a contratação de alguns funcionários a mais, nós estamos bastante otimistas, apesar das chuvas, mas os ósseos que estão aqui estão gostando mesmo assim. Então houve uma contratação maior do quadro de empregados do hotel e todo o reforço da questão sanitária em torno da Covid. O Raul, por exemplo, veio do Mato Grosso do Sul para conhecer Vitória e passar o Natal com a família. Mesmo com a chuva, ele adorou o Espírito Santo. Nós viemos aqui passar o final de ano, principalmente no Natal, e visitar a Vitória, o Espírito Santo, ao qual nós ficamos muito felizes, muito bonitos. Ontem estivemos no shopping à noite, muita gente, muita gente bonita, muita gente alegre, feliz, transmitindo essa alegria do Natal. O Raul não se importou muito com a chuva, mas não foi assim com todo mundo. Muita gente cancelou a vinda à Vitória por causa dos problemas em decorrência das chuvas. Prejudicou um pouco, sim, devido à queda de barreiras aí nas estradas, né? Até a vulnerabilidade da água que foi passada aí em relação à Prefeitura, o anúncio que deixou a água imprópria para banho. Houve alguns cancelamentos. Mas, ainda assim, os hóspedes estão vindo e estão satisfeitos com o que estão encontrando aqui. A chuva e a greve dos aeroviários podem até ter atrapalhado, mas mesmo com essas dificuldades, o setor hoteleiro teve uma grande procura para o Réveillon e a expectativa para o futuro é muito boa. O Réveillon, historicamente, a gente fica, com exceção dos dois últimos anos pretéritos, mas com o anúncio da Prefeitura, inclusive, que haverá queima de fogos esse ano, a procura triplicou. Então, aqui no nosso empreendimento, nós já não temos vagas. Tem melhorado. A seta é exatamente para cima. Existe uma subida, realmente, de demanda. A gente está numa retomada franca. É claro, evidentemente, a gente está apostando num fim de ano melhor do que o ano passado e um verão melhor também. Eu acho que o turismo brasileiro vive um momento mágico de retomada. Por quê? Porque debruçamos sobre o nosso turismo interno. E aí o Espírito Santo é a pauta, é a bola da vez, é a princesinha da região sudeste, é quem faltava ser conhecido. Então, a gente tem essa boa e saudável perspectiva para os próximos meses e anos.